Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e a dica de hoje é pra você que tem muita manchas nas pernas manchas decorrentes do sol, de picadas de inseto e pra você também que tem varizes tem uma forma caseira de você estar aliviando todas essas manchas e também a aparência das varizes e pra isso nós vamos precisar da folha de couve um pedaço pequeno da folha de couve inclusive acho que eu exagerei no tamanho dessas você pode pegar uma bem menor e aí você vai quebrar em pedacinhos a folha de couve vai atuar diretamente nas varizes das suas pernas bom gente, eu vou colocar aqui olha só, bem picadinho pra facilitar quanto mais picadinho, melhor na hora da gente fazer a aplicação menos tempo vai ter que ficar esperando pra aplicar e já vocês vão entender o porquê depois que você pica picadinho assim vamos para os próximos ingredientes isso porque nós vamos precisar de outro ingrediente fundamental principalmente pra remover as manchas se você tem muita mancha na perna saiba que a água oxigenada volume 10 vai contribuir pra isso mas atenção gente, tem que ser a volume 10 não pode ser outra caso seja outra vai até prejudicar a sua pele então tem que ser essa volume 10 coloca mais ou menos uma tampinha apenas a gente também vai precisar de um óleo como eu tenho esse óleo de onças aqui eu vou colocar ele se você tiver qualquer outro tipo de óleo pra pele você também pode utilizar e a quantidade é uma colherzinha de café apenas após fazer isso você vai tampar e vai deixar quietinho por 30 minutos e só depois de 30 minutos é que a gente vai vir aplicando em toda a região tá bom? você vai aplicando gente com as pernas tem que estar limpas e secas pra que assim seja muito melhor a absorção da receita na pele você vai fazendo movimentos circulares principalmente nas regiões já mais afetadas por varizes e nas regiões mais afetadas por manchas essas manchinhas brancas de sol também podem ser aliviadas com esta receita tanto as manchinhas brancas de sol quanto as manchinhas escuras também mas pra ter um resultado rápido é necessário que você faça pelo menos todos os dias caso você não tenha tanto tempo assim faz pelo menos dia sim, dia não você deve fazer essa receita sempre à noite porque durante o dia qualquer luz solar pode prejudicar essa receita por conta principalmente aí da água oxigenada então faz durante a noite pra evitar contato aí com o sol tá bom? você vai deixar agindo aí na perna gente por pelo menos 30 minutos tá? só depois de 30 minutinhos é que você vai lavar com bastante água mas é bastante mesmo corre pra debaixo do chuveiro e toma aquele banho fazendo isso gente pelo menos 20 dias você já percebe uma boa diferença receita caseira funciona mas o necessário aí é persistência tá bom? se é nova aqui no nosso canal eu te convido a se inscrever temos vídeos pra vocês todos os dias deixa aquele like e te vejo num próximo vídeo tchau, tchau